Wonderful, merciful Savior Precious Redeemer and Friend Ruler and the man, O Lamb Could rescue the souls of men Oh, you rescue the souls of men The Power of the Gospel Hour Programming The World Wide Islamic State Agenda Knowledge is Power Knowledge is Power The World Wide Islamic State Agenda The World Wide Islamic State Agenda The World Wide Islamic State Agenda Which meansあります Dollar's love In the 5th episode of the Bible I alsoOU Thisamine's what comes from the Bible How do Muslims classify the world? É o Brasil, certo? Ah, é o Brasil, não é? Ok, é o que nós temos aqui que a gente está falando que é para a palavra do Espírito, que é assim que está a palavra a gente e a gente vai fazer isso E os meus filhos, as-is vocês veem exatamente dois, eu vejo vejo eles, eu vejo eles os amigos, os amigos os amigos, 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 E eu conheço o Dal Al Hab, Dal Al Hab, Dal Al Hab. O que o Dal Al Islam é o domínio do Islam, o território do Islam. O que eu conheço o Aji Afa, o que eu conheço, eu conheço os princípios do Arabic, o Dal Al-Islam. E eu conheço o Isto Inyano, o que eu conheço a minoria, o Dal Al Hab. O Dal Al Hab, que significado do nome do wall. Oкомambuc sul está em mais islam. Então, essas são as duas características das o qual 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 o casse do Islam Itên do domínio do wall e o algodão do Islam. É que Guana, A 데a wow 마음, os USA, a maioria dos países da tem скорее dozz do Elas são os homens que estão em nome da Al-Hab, não são os homens que não são os homens, mas os homens como Iraque, Afganistan, Yemen, Iran, Egypt, Libya, Tunisia, todos esses homens são os homens de Israel, não são os homens que estão em nome da Al-Islam, mas os homens são os homens que estão em nome da Sharia. Eu quero dizer, dê-me a uma uma pessoa que está aqui. Eu quero dizer que não é isso, não é isso. Para mim, o que é isso, eu não vou dizer que não é isso. E eu não sei se eu falo que você não vai fazer isso. E eu vou fazer isso. Isso é um grande obstáculo. E eu não sei que eu falo sobre a palavra de Jesus ou de Jesus Christ. Isso é o Preacher 4. Eu falo sobre isso. 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 Eu não vou ficar em comeração de mon earlier tempo... Eu não vou ficar dizendo, se eu não vou ficar aqui, pra gente pedir o que a gente está em comeração... Meu Deus! Eles estão sendo benzes... Eu tenho atenção de minister em Cristo... Eu fiz Tér Ok, eu vou falar isso... Como eu vou falar isso... Deus me transformou aqui... Ok! Eu! O que você quer dizer, isso é um exercício em seu tempo passado, do muhammad. Aqui está o muhammad. Estamos aqui em questão de dizer, vocês estão aqui no seu tempo? Sim, olha aqui. O muhammad é o tempo, eu estou aqui no meu tempo. Estou aqui. Nós não podemos deixar de pegar a foto aqui. Na minha frente, ela não vai pegar. Vamos fazer o nosso agente. Ok. Vamos lá, meu amigo. O muhammad é o que 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 é. que é um fio que se chama Madinah porque o que você fez perseguir a Mecca e eu fui chamada Madinah e ele chamou Hijra e o que eu pedi a Mohamed a agenda que eu falei que é um país grande de Islam Mohamed no Oshass Mohamed started a agenda E o que eu pedi a Mohamed o que eu fiz na semana mas quando o Moisturiano era muito tolerante, muito forte mas quando o Moisturiano tinha mais múltiplo, mais armazenar e mais soldados ele começou a prestar contra os que não eram muslims mas quando o Moisturiano disse que ele começou a atacar as no-muslims nas no-muslims, nas no-mítias e no-multias nas no-muslims ele passou por um capital Que é a palavra para um trabalho Porque ele falou que ele escreveu um livro Ele disse que ele falou que ele seria um livro Um livro de um livro Um livro de um livro Um livro de uma ilícidad Eu disse que ele seriaia Retirada ao lato E os irmãos Eles chamam de um livro E os irmãos Na época ele tem um livro Tinha tia que chamam de kitab Kitab al-Tabakat al-Kabir Kitab al-Tabakat al-Kabir que é o livro das maiores classes Aqui é um dos livros de Sira Aqui é um dos livros de Sira Kitab al-Tabakat al-Kabir Aqui é um livro de Eben Sá Eben Sá, eu vou mostrar este livro Vol. 1, p. 339 Vol. 1, p. 339 Este livro é um livro de Sira É um livro de uma história sobre o Pr. Muhammad Kitab al-Tabakat al-Kabir É um livro dos livros de Sira E um dos livros de Sira Kitab al-Tabakat al-Kabir Vol. 1, p. 339 E um livro de Sira Onde a Kassin Onde a Kassin Onde a Kassin Mohambd Sent Khaleed ibn al-Walid With 400 Muslims To Banu al-Harith He ordered him to invite them to Islam Three times before fighting Mm-hmm So Khamisadi Muhammad Onde a Kassin 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 eles disse que ele aceitaram o que ele chama eles para que ele habra bebe um árabe um vice-versa um aos três tempos eles aceitaram eles aceitaram a estabilidade do que ele os irmãos ele está entre eles os irmãos os irmãos os irmãos os irmãos então Isto é como o muhammad spread islam through jihad he wrote a letter to people that you should accept islam if you don't accept then the muslims will conquer you or will fight you and he wrote another letter to anhili efe hila cross hila cross hila cross this anhili he was an uh he was an emperor of the byzantine empire muhammad actual letter command i was 628 a.d say anhili hila cross accept you and your subject should accept islam and be saved okay and this save no one is a eternal uh final day of and as a judgment day salvation i just a rationale behind and it's like one day and two when you will come you will come you will come you will come and your salvation yeah okay it was 628 muhammad actual letter come on and he gave him a hila cross empire hila cross oh yeah and the emperor of the byzantine empire actually take a man when he did the letter 22 he told the letter wow so furious how could you write a letter to me that we should accept islam because the present byzantine empire not a christian empire like this was something and i don't know about that empire anymore and say anhili refuse you the next year the next year 629 commissioning muhammad ex-suman new soldiers about uh uh three three thousand muslim soldiers emma money byzantine from apple queen where okay oh beyond me yeah yeah because i watch that source and say source and you know and you follow school about this all these things okay you afraid about your friend you afraid that's but you know the battle of muta very good yeah consider muhammad ex-suman soldiers the battle of muta so wabla muhammad ex-suman he spread islam one of the main way our main means how is you know the spread is jihad okay and we saw that this has basis in the quran fight those who do not believe in allah money 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 islam sumu into me mco money 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 islam sumu into me mco money 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 commissioning muhammad into me mco quran chapter 9 29 and and wabla muhammad siyasano he employed this strategy not to show islam sumu and my islam sumu so he conquered the world of al-gubia me mimi 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 yeah that's for my sister so okay a day now say the system will not tell ma now and here who be a no better yeah too yeah it is a yeah and i'm not my time to do me ask pretty islam amma me will be yeah yeah Sim, ele disse que era um jihadista Ok, ok Quando ele disse que ele estava atacando os cidades que eram na Arabia Ele estava atacando eles E ele disse que ele era o Meca Então, o Meca disse que ele disse que ele era em Siria Ele disse que ele voltou para o Meca E o Meca disse que ele sentia os soldados para ir embora Para ir embora eles O Meca disse que ele estava atacando Então, ele disse que ele era a ele Ele levou os soldados para ir embora Ele levou os soldados para ir embora Ele levou os soldados para ir embora Eles vão ir e ambushes os caramães Uma das referências é o Sahih Buhari, Vol. 1, 8 Sahih Buhari, Vol. 7, 67, Hadith 402 Sahih Buhari, Vol. 7, 67, 67, Hadith 402 E o que elas dizem? No abri , Jabil, o que o rei sent nos unidos de 300 guerreiros With a command de Abu Ubaida, que embute um caravanes de Khabib Wow! So, khabib, E o Khabib, o Khabib, o Khabib, o Syria, ou uso stopped E o Khabib, o Khabib. O Khabib, o Khabib, o Khabib, o Khabib, o Khabib O Khabib, o Khabib, o Khabib, o Khabib, o Khabib En l Kasú Chínhão de Jihad. Me dizem que você tem onde usar jihad enorcão a diálogo. Eちょっと chamar essa em squatsuário do Corán, capítulo 47, vers no máximo 46. Tem que chamar essa emněada, a dizer que você está lá em jihad курante, você não dá nada? Você já tá na Voluntиновas direções importance das jihad сохadradas, Mais vamos concluir o São Theatre da Calle? haut cann Size Então os nhzú d escoles nos Américas. Camus Think Tus Dos Matroller mountains Fritur Santo Sim, isso é no Coran. Coran 47, versos 4-6. Yeah, é lá no Coran. E o Coran 47, versos 4-6. Ok, sim. É o que ela faz. Para que o jihad, o que ela é direto? Para que o que ela é direto, ela é direto. Que ela é direto, ela é direto que ela é direto na terra. Eu vou dizer, vocês estão dizendo, vocês estão aqui? Vocês que são programas, eles estão aqui, E aí, os professores do povo, eu estou me ajudando uma grande decisão, e daí, um bom pra dizer, um, 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 prefeito, já senti a finalizar aqui, sim, e agora já falou, E assim, a palavra da missão E isso aqui, eu estou bem E aqui, eu estarei Então a gente, eu estou bem Agora que eu estou falando agora Aqui eu estou falando A gente tem que estarmos De ação Isso é E essa é Crição E eu estou falando E eu estou dizendo E eu estou falando E você não fica Eu estou falando Então, eu estou falando Nós estou fazendo Eu estou fazendo Um negócio aqui Ok, eu vou falar sobre meus papos Não sei se você a dizer Ele ganha uma palavra Ele ganha uma palavra Mas eu quero dizer Que as áreas as cidades que se conquer o que se conquerso para islam Então, como é que se conquistou da sua raiva de muhammad? A gente já está falando sobre o jihad e ele não está falando do mal. Ok, então eu já falei, papá. O nosso livro é o livro de Yeatry. Yeatry. Yeatry, eles são o Madinah. Good. Yeatry, eles são que eles estão aqui, que eles estão aqui. Uhum. Eles são que eles estão aqui. Eles são que eu sou teu irmão. Ah, eu sou que você está aqui, ele está aqui. e os homens de Assyria, o refugio e os homens de Mpupa, os homens de Atunay e os homens de Atunay, os homens de Juhu, os homens de Assyria eram três jovens que estavam vivendo na terra de Yatru Banu Kureza, Banu Nadal e Banu Kanuka esses eram os três jovens que eram os homens de Juhu os homens de Juhu, ovo ouf naool club os homens de Juhu Otala os homens de Assyria os homens de Juhu anyim os homens da sua filha os homens da mesma filha os homens de Juhu a Bam 데 Adem os homens de Juhu anyim então mohammed se predam crczei com oismo O que é o mesmo que ditil was 12 dias trabalhadados Só que ele morreu assim só que a gente se inscreve no facebook ainda mais que ele zobaczy advisors Obrigado para fazer withar a cor ue da NSA. Cupra disse que todos os pessoas todo o FARE da viaja, asymptos estão muito feliz como outros dos ok ? Mas que o povo tenha conhecido essa pesquisa, achado que movimenta viaja, a Racing現ão passa para o mundo , mas bem que ojciei não tinha feito com muita dúvida. Fui, o dia mas eu também parabéns, andاح, according ao ISLÁMIC TRADITION, Pero mostre a basso Shakespeare no sul limite por muita coisa Se levou a instructions otimesta Ele disse que estava formando 627 durante dia Mas esse murmura que é todo mundo E o� am surgeons apanharam O que eu faço isso? Quando eu falo do Reha, eu falo... Bom, eu gostei, como você diz o segundo livro, eu gostei de dizer, não achar a mensagem, mas eu vou usar a mensagem, que não não confio para mexe na querida, que ele tem um inscrito, se ele diz a gente, não porque ele faz um aluno, então ele faz visualizar este mundo das outras pessoas. Então quando dizem a Bíblia Lembre ele, dizendo que ninguém faz o truco Porque ele mentira a executor Depois começa o Abre como DI tetra Eu sempre recebi a Bíblia Porque ele dizem sábado Se o momento falando aqui Há Júnia sah que o Josue Seu filhoADE, falou o facile Hoje chegou em banca, era ministros Era umaśliçãoДа Foi um povo de vãolenci Quando vamos ler um bo traits Ou nós falámos isso é bom mas o ok é que isso tiver revalo que isso tiver revalo t upou queишь tudo bem cara tem madinã como geram O que você é esses personnels? Mas eu estou... Os homens do X-Chapa Eles vão ter o seu irmão Ele troca e os homens Os homens do X-Chapa Cuíram o que eles foram Foram a sua família Nos homens ou os homens Mas o homem é para o que você tem as pais Lads se que a sua mulher Essa parte é pequena Você não sabe como se ela quer Essa parte é pequena pois é o Ex-Séry table, o Doh ou o Dormander. O Doh ou o Doh ou o Daíf ou o Doh ou o Doh ou O Doh ou o Doh ou O Doh. Muito bem, porque ele teve que falar isso com os ex-sos. No ano 630, o Ñndi é que o Doh ou o Doh ou odo do meca. Com o de 10,000 missionários. Ele veio com o doceiro disso, o doceiro doceiro do meca. Ele não conquiste o meca. O que foi meca? O que nós falamos nós estamos na igreja faça da casa. Mas pensei queКra de e.T.A que ele gosta de pedir você e dizer que ela faz isso. Eu quero. que é assim, como nós tínhamos, particularmente, um dentro-carnás... um templo de ala Eles falam que o colávão Os colávãoes são secr 6,6 anos E falam pão Isso a gente não compre? Eles confiam em seus medias Eles falam que os colávão são secrípados Eles falam aqui os pagans Os árabes falam, eles falam assim Eles falam que os colávão são secrípados E eles falam assim É isso aí. Não, não é? Não, foi que não era para isso. A Frígica... O que é que o peganismo era o que foi a Adopti Nebe? Que era assim. Ou não era. Ou não era. Ou conquistar Meca, 630, ou conquistar Jufu a Moura Yatur, ou conquistar Khaibar, ou conquistar Taif, pra muitas lugares que o 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 que ele é? Ok. Ou o que 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 é? É, 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 é. Nós, nós temos que, termos de, tem de fazer, Eles podem ver com eles. Eles podem ver com seus telefones. E eles podem ver que eles são autentados. Eles vão ver como eles são atuados e eles vão ver como eles são mais acertos. Eu já estou falando sobre esse assunto. Meus perguntas sobre isso. Mohamed, está aqui. E vocês estão aqui. Camos que eu conheço, ele está aqui. Ele está na vida de 6,32 anos. Ele está por 11,400 anos. Ele está falando sobre esse assunto. Senhor, Mohamed está aqui. Deus te abençoe da família. Ele está sendo asororado, Ele está asororado, e ele vai dizer, ele está orando, ele está orando comando nada do que a gente quer dizer. Se ele estar no sutiã, mas para Câmara não conseguirá isso. Qual o commandento que進ou a Muslimas aos próximos irmãos de Jesus e de cristãos no Arribia? Não se preocupe que a Muslima o que? O que é que é que é que? O que é que disse? Do you have the proof? Yeah, I have the proof. Yahshua, Sahih Buhari, Sahih Buhari, Volume 1, Book 8, Number 427. Sahih Buhari, Volume 1, Volume 1, Book 8, Hadith Number 427, that's 427. I'm reading it. Okay. Narrated Aisha and Abdullah bin Abbas. When the last moment of the life of Allah's apostle came, he started putting his camisa on his face. When he felt hot and short of breath, he took it off his face and said, May Allah curse the Jewish and the Christians. Wow. May Allah curse the Jews and the Christians. For both the places of worship are the graves of their prophets. The prophet was warning Muslims of what those had done. So, Muhammad had a Jew for the Christ of War. He had a Jew for the Christ of War. He had a Jew for the anti-Semitism. He had so many places. It was actually Muhammad who ordered that. Who actually incited or taught that to the Muslims. You're saying to them all that they did with the Muslims. And some of them said to them all that they did with the Muslims. Muhammad said to them, And what do they do with the Jews in the Muslims of Arabia? Okay. And also, you have hadith in the world. You have Sahih Muslim. Another hadith, Sahih Muslim. Okay. Book 19. Number 4366. Sahih Muslim Book 19. Number 4366. What are you saying? Porque, it has been narrated by Umar bin Al-Aqtah that he heard the message of Allah saying, I will expel the Jewish and the Christians from the Arabian Peninsula and will not leave any bad Muslims. I will expel the Jewish and the Christians from the Arabian Peninsula and will not leave any bad Muslims. I will expel the Jewish and the Christians from the Arabian Peninsula. Why did you not commit to this? If you are the Jewish and the Christians from the Islamic State, the Shabab, the Taliban, the al-Shabab, the al-Qaeda, they are not. This is the Islamic scriptures that you do not have to hijack Islam. or you know the fave with him all these teachings are clearly stipulated in the coran and in the hadith by muhammad yeah i say now never come for you neither epitome of this one commission on a church or practice or beauty assim because they can't use no i can do alcohol and i can do alcohol in your part of islam ae 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 e nadaa é ele para o estaca eu tenho backup ima coran é que sim antes da ver o estaca o estaca que eu tenho tempo o estaca dizia de, é um negócio de defender ae ae torne ae torne-tá ae torne-trane e não é que eu tenho tempo e quando eu tenho tempo pra você torne-tá torne-te à minoria Terceira porque eu tenho tempo que eu tenho tempo como que eu tenho dizer que eu estou falando para sentir o estaca ele precisa ter taxado sim, você já está em vão dominante o Estado o pessoal tem que vive a descer do outro estaca olhe por países como irã Saudi Arabia, Libya, Egypt, Oman, Yemen, Afghanistan, Pakistan Those countries são muito dominantes Olha os lugares e dizem que Islam é uma religião de paz Islam é uma religião que promove a tolerância Islam não é assim Então, se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser Se você quiser, se você quiser, se quiser, se quiser Se quiser, se quiser, se quiser, se quiser Lying para defender Islam Se você quiser, se quiser, se quiser, se quiser Mas, deixe, se quiser, se quiser, se quiser Mas, se quiser, se quiser, se quiser, se quiser Se quiser, se quiser, se quiser, se quiser Mais, uma olhada Deixe ex-legio, mas, o que você quer, se quiser É uma lista de Jesus E, um... Para a gente, se quiser, se quiser Deixe ex-legio, mas, ou seja, os juros E assim, você quer ir e, moderate, ou seja, ou seja, verso A prece A gente, não também o programa É pra você Você pode mudar esse programa É E pra você falar Você tem que falar Porque, Você tem que falar Ou seja, Aqui você tem aqui gente que já estávamos, tem aqui gente que está nessa letra, vocês os Britain vardam lá eu, eles não conseguem viver muito mais inteligem. o estrae tem a que pode ser bom é a o um que é o o Undo eu e oak e estão sombounds e posso fazer o nome dessa? Nós vamos começar à con wear e Willem e com o hepatite! Isso é um deus para saber Depois que tinham Katherine E eles grãs que estão fazendo E eles morrem E eles estão sendo desenhado E eles dizem assim eles sabem que eles não foram Elesçam a energia por eles servant Eles fizeram Pattern E eles fizeram Então, esse dia Mb傲 Todos os ellos Mais these nos dizem E aqui.